Tá, first pick de soup, hein, mano. Fala um suporte aí, galera, exótico, pode falar. Um suporte aí que você quer ver a gameplay diferenciado, mano. Pode falar que tá na puta, tá vindo o Blitão na minha cabeça, mano. O Blitão tá vindo aqui, ó, Blitão, tá ligado? Ó, contra Trash, mano. O que que é tipo full counter de Trash, mano? Esse pack é Blitão mesmo, não, ué? Tem o Raymer, né? O Raymer countera, mano. O Raymer countera, mano. A Morgana eu bani. Pô, arrependi de ter banido a Morgana, véi, porque era bom pegar aqui. Seu Raymer é bala. O Raymer é counter de Trash, tá ligado? Então vamos counterar ele. É um pick meio exótico também, querendo ou não, né? Ah, os caras não é bobo, véi. Que? Estartaram no blue do parceiro ali, véi? Mano, vocês não vão passar aqui não, mano. Dá auto-attack, Alfredo. Você consegue dar auto-attack, irmãozinho? Pega XP dos Minions agora? Meu Deus, só eu peguei XP dos Minions. Zecão, sacanagem, mano. Roubou a Dilma do Menor, hein? Mano, que nada, Félix. Puxa, não vai fazer 2v3 aqui, véi. Bora, fi. Não vai fazer 2v3, véi. E vai rolar que eu tô afim. Sei que já é tarde. Mano, pode vir, velho. Pode vir, velho. Eu quero fazer 2v3 aqui. É só desviar do Zec, mano, na hora que ele vier. Calma aí, Augustinho embalada. Olha da onde que você saiu, dog. Com a salda aqui, véi. Tô falando, mano, que eu vou fazer 2v3 no bagulho, véi. Fala que você tem que curar. Caralhado, eu sou chatão, né, véi? Fui atrás, parei o B, insisti, foda-se, mano. Aí perdeu uma wave gigantesca e ainda ganhei 2. Só deixou, foi só 1. Acho que a Samira só exaustou, só, né? Vem fazer muita graça aqui, não, véi. Tô avisando. Já deixei os cara meio cagados, véi. Caralho, véi. Nossa, se jogou mesmo. Foi arriscar disso, hein, véi. Hum, dá muito dano. Ó, o Thresh, o Thresh, o Thresh, o Thresh, o Thresh. O Thresh? Aê, paizão. Hum, tá ruim, mas tá bom, né, véi? Pô, parece que o E da Samira também dá dano, mano. Eu não sabia disso, não, mano. O E dela dá dano, mano. Quando ela dasha, tá ligado, véi? Perdeu o auto-ataque. Que aí dashou o E, tá ligado? Procou muito dano, véi. Ó, o Agostinho de sacanagem lá, véi. Bora, fidelzão. Bora, fidelzão. Bora, fidelzão. Mama, filho. Mama, mama, paizão. Nossa, ele tomou de braudinho aí. E o Zé conseguiu sair vivo. Embriagado, desiludido. Fome no Tarcísio. Saudade. Flacha mesmo, papai. Flacha mesmo, véi. Tem que saber da B, paizão. Tem que saber da B. Eu quero comprar esse aqui porque eu tenho o cronômetro. Não, maféria. Você não pode ser tão assim, véi. Ixi, eu sou pior, véi. Ai, não consegui. Ah, nóis é pão, hein, véi. Vou mandar pra ele. Nóis é pão, hein, véi. Mandar o nóis é pão. Manda nóis, mano. Porque nóis dois foi pão, entendeu, véi? Ele foi pão? Foi. Eu fui pão também, né? Geralmente alguém ia falar. Pô, afeliz, tal. Não sei o que. Aquela crocância. Pão, né? Nóis dois é pão. Vaqueiro. O original. Vambora, afeliz. Consegui dar auto-attack, irmãozinho? Fico agradecido, véi. Olha aí. Mano, essa skill dessa mina de não tomar skill é muito forte, cara. Que raiva dessa skill, véi. Safe. Uma coisa linda. Tá ótimo. Rousão. Valeu. Bate, afeliz. Bate. É isso, paizão. Tomando o camp e ainda sustentando a bronca, véi. Matou. Ah, ele errou, véi. Ah, olha o HP que eu deixei os caras. Não é possível que não vai morrer ninguém, véi. Beleza. Matou um. Beleza. Ganhei assistência de dois ainda. É isso, galera. Se esses caras não morressem, ia ser sacanagem, véi. Vou tacar um fusca aqui, mano. Tchau. Valeu. Fusquim, vambora. Viu a nova do Matue? Vimos. Tocou agora aí. Vai, Fido. Eu tô beitando, mano. Você tem range, mano. Fido, seu boneco tem range, mano. Bora. Aí, paizão. Vai ter que dar o fur, né? Senão não pega. Ah, qual é? O cara vai sair vivo ainda. Bota fé, véi. Se você matar, eu tô feliz, véi. Obrigado. Tá bom. Tá valendo, né, mano? O almoço tá ruim, mas tá bom. É o Fidosfera esse aí. Pô, mano. Será que é o Fidosfera mais Smurf? Mas o Fidosfera não ia deixar o Namão ali nem fudendo, mano. Ele já ia dar o Insta-R no bagulho, véi. Até de manhã. Ah, ah. Tem meu dano ali crocante no trechão. Ficou cagado. Enquanto esse Aralto é nosso, vou lá roubar um gold. Música de TikTok? Ah, não. O cara faz o trampo, né, mano? Faz o som. A galera fala a música de TikTok. É assim mesmo, né, mano? Nossa, Agostinho. Você pegou pancada, nóis, hein, véi? O que você acha que o nível de gameplay do BR é tão distante dos gringos? Mano, falta treinar mais com os melhores, pá, mano. Maturidade, cabeça. O que mais, né, mano? É uma série de fatores, véi. Pegou, garotão? Copo de favelado e da visão que eu tenho. Decisão, é nervosismo, sei lá também. É muita coisa aí. Vai matar o Rafão, não, mano. Que eu tô pelos acessos. Tava tancando, Rafão. Meu bem. Tá bom, paizão. Aqui sai, não? Antifavelada do copo de favelado. Ah, eu errei o W, galera. Mais solei, véi. Uh! Bora, Rafão! Caralho, eu achei que a Camila ia descer pra baixo pra desviar do W, tá ligado? Mas ela nem desviou, véi. Tô de olho no Prime lá, hein, Rafão? Foi chegado, não entendi. Vou tacar pro Rafão aqui, meu, mano. Pra ele ficar sabendo que eu tô de olho aí nele. É do tiraninho? Mas, pô, ele tá online agora? Já vamos, entendeu? Vamos conversando aqui. Vamos conversando. Pior que tá? Ih, deixa quieto. Nossa, eu digitei ishi com y, mano. Tô me sentindo aqui os caras do depoimento do Orkut, que digita com H no final, tá ligado? E põe aspas também, depois da frase. Ou é no meio, não sei. Não é, cara. Caralho, velho. Você foi solado pro Hammer Soup, véi? E eu tinha zones ainda, tá ligado? É, fi. Fala que o Hammerzinho não é um Soup da hora, mano. Solando a Camille. Mas também a Camille tá magra, né, galera? O cara tá 1 barra 7, véi. E duas vezes ele morreu pra mim, né? Caralho. Então ele tava 1 barra 5 antes. Calma, LeBlanc. Respira, bebê. Tá ruim isso aí, hein, fidelzão. Não consigo te ajudar muito, não, véi. Nice decisão de apertar R. Gostei. Nice, Fiddle. Esse aqui é o Fidósfera, viu, mano? Caralho, ele tava vivo. Morreu, véi. Cê é bobo, véi. Que que é isso? Cê é bobo? Esse cara é bobo, mano. Acabou. Bem jogado, hein, mano? 18, 19 minutinhos de game. Vambora, véi. Que benção, hein, véi. Mano, se pá, eu fui top dano desse game, viu, véi? Porque eu fui... Ou foi o Rafa um sacanagem, né? O Rafa um sacanagem é brabo também, ó. 32 pontos. Que benção. Top dano do jogo, véi. Caramba, hein, galera? Olha o Heimer Soup, véi. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6. E aí, kô? Legenda Adriana Zanotto